Mas aí não dá pra saber, né, mano? O bagulho é na sorte e o dia tem que estar alinhado. E os moleques se preparam muito, né, mano? Os trios campeão, tá ligado? Então, pra tirar os caras ali, não tinha que estar muito entrosado. Mas você tinha um entrosamento com o seu trio, assim? Em questão de, tipo, você já andar junto, pá? Já ter trocado uma ideia? Ou foi um bagulho, tipo, de se trombar lá e rimar e foda-se? Então, de coletividade tem, tá ligado? Até hoje, Rafael e Levins, que são, tipo, meus irmãos pra caralho, tá ligado? Tipo, dentro e fora de roda, desde o começo da caminhada. Só que, naquela época, tava todo mundo muito corrido, pra cima e pra baixo. Então, nós não tinha tempo. Nós até, tipo, planejou colar junto, tá ligado? Fazer umas paradas inovadoras, trazer, tipo, estilos da gringa, que as batalhas de trio lá é muito foda pra dentro. Só que nós não teve esse tempo de se trombar. Então, não teve essa coletividade. Nós se trombou uma vez, se eu não me engano, antes da batalha, e depois no dia da batalha, tá ligado? E chegou no dia da batalha, tipo assim, tava cada um com a mente mais desligada do outro. Vocês deviam ter se trombado antes, feito uma semelhão, pá? Tá ligado? Entendeu? E nós ficamos nessa correria aí, nós acabamos não dando tanta importância pelo bagulho de se trombar, e foi o necessário. Mas esse ano aí, nós já aprendemos, e se cantar uma oportunidade, não vai estar daquele jeito, treinada. Você já participou de batalha de trio, mister? Você não foi confirmado ainda, né? Tem muita gente pedindo, né? É, tomara, mano. Quem sabe? Mas se não der ano que vem, né, tá garantido. Pode ter certeza. Mano, só pra falar um bagulho pra você. Tem um meizinho assim, você levar umas duas aldeias, levar uma alfazinha. Dá tempo. É que nem ontem, quando a Raps chegou rimando pra caralho, e eu falei, ó, ele tentando cavar a vaguinha dele, se ele levar hoje... Não, ele é uma suma, irmão. Ontem ele tava rimando pra porra, mano. Ele olhou pra mim e falou, cadê sua aldeia de trio? Falei, olha como ele tá... Não, eu senti que ele chegou querendo... Querendo, tá ligado, né? A confiança que ele tá agora, ele vai conseguir levar uma aldeia rapidinho. É, ele mudou, mano. Dá pra ver que ele tá bem diferente. O jeito dele rimando, ele tá muito mais confiante. Ele chegou muito, muito, muito calmo, confiante. Todas as vezes que eu vi o a Raps rimando sem cessa, ele tava um pouco sem treino. Tipo, ele não conseguia entrar direito no beat, já se atrapalhava um pouco no flow. O que eu vi dele ontem, mano, eu falei, esse é o a Raps 2.0. Esse é o bagulho aí pra rua. Esse é o a Raps 2.0. Se vai pra rua, ninguém segura, não. Ninguém segura, não. O moleque tá rodando tudo, pá, ele tem potencial, né? Sabe que ele é monstro. Mas, mano, o jeito que ele entrava nos beats ontem, a confiança, ele não errou uma. Mas é porque ele tá indo pra rua, né? Ele não errou uma. Real. Ele não errou um flow, não errou uma palavra, viado. O bicho é bravo. Papo reto, a sorte do... Não a sorte do do rap, mas a estratégia dele foi que entrou no assunto pessoal, onde você conseguiu mais jogar na cara do que ele, tá ligado? É isso mesmo. Ele só podia falar, porra, eu tenho uma batalha de trio, mas você podia falar, ah, eu tenho 11 títulos. Ah, eu ganhei o esquenta. Ah, eu não preciso de trio. E aí, tipo, você ganhou na argumentação. Foi, foi bem isso mesmo. Porque em questão de nível e flow ali, tava debate, mano. Pra tirar ele, ontem tava embaçado, ele tava bem claro. Ah, eu achei, mano. Mano, a batalha dele com o WM. Na hora que eu vi ele rimando na primeira batalha, eu falei, mano, ele tá com o espírito de campeão. Ele vai ser campeão hoje. Eu falei, vai revistar ser campeão hoje. Por causa da confiança que ele tava, a energia que ele tava mandando os flow pra cima. Eu falei, tá, porra. Que vibe, mano. Foi a primeira vez que vocês viram ele assim, tão confiante, tão par. Foi, depois de muito tempo. Depois da volta dele. Depois da volta dele, que ele foi na primeira do ano, ele tava um pouco inseguro ainda. Mas agora é treinamento, filho. Acho que é a parada da constância, né, mano. Quando a gente volta, a gente volta meio enferrujado, travadão. Só que aí você vai pegando o ritmo. Que nem o Mike falou, você cola pras ruas. Onde é, não. Onde tá pegando mesmo, tá ligado? Que ali, ó. Época de regional. Todo mundo sabe que era aqui de São Paulo, que é a época mais difícil de freestyle. Que todo mundo leva a sério o bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, pra ele voltar já nessa época, pra ele foi ótimo. Agora ele vai vir como. E ele é muito inteligente. Ele dá umas punchzinhas gostosas. É inovação, tá ligado, mano? Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo é a mais. Acho foda, velho. Ele é foda, de verdade, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.